Mês de agosto tem a característica dos IPs e eles estão floridos e começam a deixar a paisagem da colheita de café ainda mais bonita. A gente segue aqui acompanhando o final, a reta final da colheita que caminha para 80% da colheita já finalizada nos mais de 500 municípios do sul de Minas que iniciaram a sua colheita esse ano com estiagem, com geada, depois também enfrentaram as altas temperaturas e agora estão nas expectativas das vendas da safra 2021. A gente começa a ter um maior volume de cafés chegando aos armazéns.